Música 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 Mario Around the World Música Música Tá Música Caralho, consigo morrer Meu irmão, consigo... Você viu como eu morri? Você viu Música Beleza, aqui não entra Ok Música C1, C2 Música 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 Acabei morrendo Não tô entendendo nada Eu vou simplesmente entrar aqui no outro cano Porra Eu vim parar no mesmo lugar Não tô entendendo nada Tem uma vida ali Tem como passar ali por cima Não tem Olha que legal O que eu tenho que fazer aqui Eu não tenho a menor ideia Do que eu tenho que fazer aqui E agora Pelo amor de Deus né cara Pelo amor de Deus né cara Ai vamos lá né John Cena's Coupling Manor Como vai ser fácil O bagulho com 0.8 de clear rate né Não vai ser tranquilo Impossível Eu ainda tem 3 pulos né Puta vida Aquela merda ali me sacaneou Eu tava contando em subir mais Hum morri Puta Ai 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 Nem mole aqui hein Quero um kick rápido Bruto Boa 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 Que isso O cara tá boladão de amor aqui O cara tá boladão de amor Vamos lá E aqui A gente pôr lá no céu Tá Nossa Que serragem hein Nada de Tartover Ih Vocês pesteiram Pesteirinha Meu irmão O que que tá acontecendo aqui Cara Nossa Loucura isso aqui hein Eita Exagerei aqui na brasa Errou Me mato mas não morro no espinho Caralho Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui Eita É isso mesmo Só que aí na hora de que caso correto Fiquei errado Ah olha aí nisso cara Mas você anda porra aqui Tá de sacanagem comigo cara Nossa Nossa Boa Amei Ainda não é entrar no cano Vamos entrar no cano então Não sei se era Tá Entrei no cano então Aqui Tá Entendi Doideira hein Ai Puta Vida A porta ali Você achou Boa 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 Ih GG rapaz Bom eu posso inventar E entrar ali Porra Porra É pra isso Ah mas eu tô mestre nisso aqui né Aí ó Ah porra Tá de sacanagem Tá de sacanagem Eu tô realmente curioso pra saber o que que isso tem a ver com Tetris Ai meu Deus Legal tinha um Z ali mesmo e eu não vi né Então é musiquinha mesmo A musiquinha do Tetris Não sei se era isso Muito bom Ah e aqui é quebra baixinha Porque não tem seta Realmente a seta quer dizer pulão aqui na fase da madame caô Boa Não tem bandeira Rapaz Tá é um kick baixo e um kick alto Não funcionou Caralho É cara Aí agora eu peguei com o Z e tomei na bunda Tá ligado Nossa Deu ruim aqui Ah não entendi aqui Ah aqui é o Z Tem que pular com o Z Que o Z dá a altura certa Deve ser isso Caraca Esse fase aqui tá extremamente complicado Cara Um tempão Não vai dar nem 10 minutos de vídeo Prêm-prêm-prêm-prêm Prêm-prêm-prêm Boa Olha Aí não dá Ai realmente não dá Cara Ok Ok Porra, travou, moleque Sério, sério, os videogames Placa de captura do demônio Sério que travou na hora Bom, essa chave aqui era pegar o que? Uma vida? Caguei, né? Yoshi? Uma peninha? Sua mãe? Não quero nada disso Eita Nossa, fui enganado aqui Horrorosamente De novo, cara Morri exatamente da mesma burrice Pronto Eita, porra Ih, rapaz Era um pulão, na verdade, né? Boa Boa Acabou Acabou Deu trabalho Acabou Meu amigo, essa aqui já conta como fase musical, né? Like aqui Se inscreve por aqui também Cara Ai, cara Que nervoso que isso aqui me dá